Era um pacato cidadão sem documento Não tinha nome, profissão, não tinha tempo Mas certo dia, deu-se um caso e ele embarcou num disco E foi levado pra bem longe do asterisco em que vivemos O asterisco em que vivemos Ele partiu e não voltou, e não voltou porque não quis Quero dizer, ficou por lá, já que por lá você é mais feliz Mais feliz Espaço a grama ele enviou pra quem quisesse compreender Mas ninguém nunca decidiu o que ele nos mandou dizer Terra, maria, atenção O futuro é hoje, cabe na palma da mão Terra, maria, atenção Terra, maria, atenção O futuro é hoje, cabe na palma da mão Terra, maria, atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, maria, atenção Terra, maria, atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, maria, atenção Para azar de quem não sabe e não crê Que se pode sempre a sorte escolher E enterrar qualquer estrela do chão Terra, maria, atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, maria, atenção Terra, maria, atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, maria, atenção Terra, maria, atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, maria, atenção Terra, maria, atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, maria, atenção Amém.